Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais uma resolução, agora nós estamos com a letra T aí da folhinha de balanceamento de reações oxirredução As informações estão na descrição do vídeo, se você puder dar um like aí Não economize no like, vamos lá Primeiro passo é colocar o nox de todo mundo Aqui o cobalto já está com nox Aqui o oxigênio vai valer menos 2 Fazendo o cálculo aqui para o bromo vai bater mais 1 Hidrogênio já está com nox aqui, que é mais 1 Cobalto já está com nox, que é mais 3 O bromo aqui, substância simples, nox 0 Hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2 Bom, quem teve variação de nox foi o cobalto Que variou de 2 para 3 Então vou anotar aqui, que ele teve variação E a gente tem também o bromo, que variou de mais 1 para 0 Então vamos lá, delta nox para o cobalto Então variou 1 unidade Só tem apenas 1 átomo, então vai dar 1 no final E o bromo, nesse caso, a gente vai ter que... Essa equação aqui, o mais correto é a gente balancear pelo lado direito Porque aqui eu tenho maior quantidade de átomos Então vamos lá O bromo teve variação de 1 unidade do nox Só que como são 2 átomos aqui do lado direito, então vou ter 2 Então a variação do bromo eu coloco aqui na frente do cobalto E a do cobalto eu coloco na frente do bromo E aí termina o balanceamento pelo método das tentativas Já que eu sei que são 2 bromos, coloco 2 aqui na frente Como são 2 cobaltos, coloco 2 aqui na frente E agora só está faltando acertar o hidrogênio e o oxigênio Percebam que quando eu coloquei aqui 2 na frente do ânion hipobromito O que a gente vai ter? 2 átomos de oxigênio do lado esquerdo E aqui só tem 1, coloco 2 na frente E aí por último o hidrogênio que passa a ter 4 Então esses ficaram os coeficientes 2, 2, 4, 2, 1 e 2 Perfeito? Então esse foi o balanceamento aí da equação da letra T Se a gente tiver que contar, por exemplo, o número de elétrons perdidos Número de elétrons recebidos Percebam que olhando no sentido contrário, né? Para a esquerda Percebam que a gente teve uma quantidade De 2 elétrons recebidos pelo cobalto, né? Olhando para a esquerda E aí a gente vai ter o quê? É 2 elétrons sendo perdidos pelo bromo, né? Que ficou aqui mais um no final Então o número de elétrons perdidos e recebidos está certinho E é isso Tá? Espero que você tenha entendido Não deixe de ver outro gabarito aí dessa folhinha Um abraço e até a próxima